Estamos aqui novamente com Fall Guys, com o nosso Godzilla Da neve, na terceira temporada Vamos usar aqui o nosso Godzilla de começo Estamos aqui com, ó, ó como eu jogo galera, tô com 42 coroas Respeita aqui galera, respeita Vamos lá então, bora lá, no gelito O carrinho ali deve tá louco E, bora, foi, 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 corre, corre, corre Caraca, agora aglomeração aqui na esquina Eita, opa, passando aqui pela bolinha e deu um salto Nossa, vamos desviar, vamos por aqui Aí, peguei um atalhozinho aqui pelo lado Sai da frente do Andy Aí, passei, caraca, no meio das duas, velho Opa, consegui de novo, muito bom Agora, bora pros soquinhos aqui Tem que desviar, ei, desviando Com licença, ei, tomei uma na cara agora Deixa que eu te ajudo aí, pinguim Valeu, obrigado Cara, que me segurei no pinguim lá pra frente Vambora, pinguim loucaço ali Opa, ah, caí Beleza, tô bem, tô bem, tô bem, calma Tá, vamos por aqui Caraca, muita gente, velho Não, deixa a gente passar Vamos de novo, bora Aí, consegui Aí, aproveita, aproveita Eita, eita Aí Opa Aí, consegui Beleza Nossa Bravo, bravo, bravíssimo O que tem de gente voando aqui é inacreditável Aí, beleza Vou pro ladinho Consegui Bora, solta aí Soltei Ah Vai, solta Mas não consigo Aí Aê, classificado No desespero Aí, gente Tá em primeiro, ó Vamos aproveitar essa oportunidade aqui que o destino nos deu Vambora Ali pelo circulinho Ah Aproveitei zero Outro girando ali, bem feliz Agora Fui Passei, beleza Nossa Cai aqui pro canto Opa Ali, ali, ali Voou Não Nossa, tô muito ruim Isso é uma vergonha Tá, vamos pegar o circulo aqui Soltei Consegui, beleza Aqui pelo lado Opa Vambora, 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 vambora Aí Consegui também, beleza Mais pro ladinho aqui Ah Não consegui Tá, ok A gente já tem seis pontos Bele Tá, tá de boa Tá de boa Sete agora De maneira mais Rui possível Aqui Passei Calma, 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 calma Deixa eu pegar o ladinho aqui O ladinho aqui O ladinho aqui Ah, me empurraram Eu consegui Ainda assim consegui Aí, vambora Ah, não, não Aê Beleza, só mais um Acho que a gente consegue, galera Acho que a gente consegue Ali, ó Ó, nossa passagem Foi Classificado A gente tem que escalar toda a montanha Então Vamos usar toda a nossa habilidade Caraca Quase que eu tomei um soco agora Nossa, passou perto Vamos usar toda a nossa habilidade Aqui pra tentar Vento Por favor Me dê espaço Aí, um pouquinho mais pro lado aqui Pronto Passei Dele Mas calma Não podemos cantar vitória Por enquanto Aí, desviei Desviei Caraca, velho Olha isso Todo mundo nasceu aqui na minha frente Vai Aí Foi Caraca, velho Eita Como é assim mesmo? Não tem problema Aí, pronto Com licença Dá um lugarzinho aí pra mim Por favor Obrigado, valeu Vou puxar aqui, ó Não, salvo Ai, ai, ai Vamos pro lado Vamos pro lado Calma Aí Calma Aí Calma Quase Quase me acertou Essa passou perto Aí, passei Beleza Estamos chegando perto agora Estamos chegando perto Vambora Solta aqui Entramos aqui E entramos aqui E vamos pra cá E... Pra frente Aí, bora, 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 bora Foi Ah, consegui Nossa Difícil ainda Embora a gente tenha sido um dos primeiros Cara, não conseguiu Coitado Bora Empurra, empurra, empurra Vamos lá, pinguim Eu e tu Godzilla e pinguim Dupla dinâmica Quer dizer Tem mais uma galera Que não é dupla, não Tá, vamos empurrar A gente tem que fazer o máximo de ponto aqui Empurra, empurra Isso, vai pra lá Boa, galera A gente tá bem pra trás Isso aí Muito bem, galera Muito bem Derrotados Tá, vamos colocar mais pra cá Isso Vamos empurrar pra cá Aqui, empurra longe Aí, beleza Muito bem, muito bem Aí, mais um pouquinho Pra cá Empurra pra cá, galera Aí, ó Aí, o máximo de ponto possível Isso aí Rola e rola isso aí Rola e rola Aí, conseguimos ir de último agora Pra primeira Não sei como A habilidade aqui da nossa equipe É monstruosa Muito bem 50 Colocar mais pro ladinho aqui Aí, isso aí, galera Vai, 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 vai Boa, boa Isso aí, vamos lá Fazer pontinho Empurra Empurra isso aí, galera Empurra isso aí Ó a bola aqui atrás Cuidado Eita Força, pessoal Força Empurra Tô quase solando aqui na frente Sozinho Caraca, já tá gigante, velho Isso aí eu dei último pra primeira Galera, aqui é monstro Caraca, 88 Falta pouco Vambora, vambora Gira isso aí Vou te mostrar Do que ela é capaz E você vai ver Que ela é longe demais Ah, ele é classificado Para o primeiro ainda Aquecimento Aquecimento E vambora Round final agora Temos que vencer Me salta Vou puxar todo mundo Aqui também O cara tá me puxando Sai, cara Vai pra lá Aí, ok Vamos escolher um lugarzinho Aí, ó Empurrei Quase que eu caí Caiu Toma Aqui é assim, galera Desculpa Aqui é assim Opa Aqui Tive que puxar o cara, velho Você não vale nada Ai, quase que eu me fui Nossa Galão Uh, essa passou perto Essa passou perto Passou muito perto Vamos pro ladinho aqui Ó, vou empurrar o cara Toma Puxei Ah Vem tu Super-herói Tem um super-herói aqui Ele faz justiça Com a sua grande força física É o herói dos socos Ai, ai, ai Ai, ai Soltei Eu vi alguém voando ali Não sei quem era Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ah Galera Isso aqui tá muito difícil Tá hard, galera Tá hard Quase caiu ali o O boneco de neve Vamos pro lado Vamos pro lado Peguei impulso Ok Aí Beleza Nossa, tá difícil, galera Tá difícil Corre, corre, corre Falta pouco Falta pouco Vamos saltar Saltei Uou Nossa Tá muito rápido isso, cara Tá muito rápido Nossa, caiu O pinguim me deu uma voadora na cara Vamo indo, vamo indo, vamo indo Beleza Ai, não, não, não Não Oi, oi Ah, galera Faltou muito pouco Tá na hora agora da gente entrar na pele de um pinguim Vamo lá, pinguim Tá na hora de tu brilhar, cara Tá na hora de brilhar Essa risadinha Vai pinguim Vambora Vai filhão Vai filhão Ai, corre, corre, corre Ó a aglomeração Nossa, quase que eu me fui agora Fique com medo Vamo lá Calma que os últimos serão os primeiros Tomei duas porrada Fez eu voltar até Ah, sério Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Ah, desviei Meu Deus Tá tranquilo Tô muito suave ainda Vendo aqui pelo ladinho Pelo ladinho aqui Tranquilão Me dá uma mão aí, por favor Aí, obrigado Puxei o cara, coitado Aí, consegui Não Nossa, quase que essas pessoas me atrapalharam Mas consegui passar Aí Beleza Opa Aí Soltar aqui Soltar aqui Soltar aqui Soltar aqui Exime o saltador Aí, vamos pro cantinho É bom ir pelo lado aqui, ó Ó Ó E foi, ó Fácil, fácil Vamos soltar Solta aqui Solta aqui E classificar Fez muito bem Beleza Mais uma vez A gente tem que encarar esses arcos É a nossa redenção agora Embora a gente tenha passado A gente foi muito mal, né Aqui, ó Saltei Beleza Opa, opa, opa Aqui, ó Aqui, ó Ih Sério Nossa Ai Não Não Eu acabei batendo Aí, ó Foi Calma, calma, calma Pelo ladinho Alguém me empurrou Eu vi isso Alguém me empurrou Não, nada a ver, irmão Vamos soltar aqui, ó Toma Desviei Beleza Vou cair naquele arco ali, ó Ó Respeita Falei, 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 falei Vai pro ladinho Aí, ó Ó Toma Ah Muito bom Muito bom, galera Agora a gente tá indo bem Agora a gente tá indo mal Não, mas agora a gente vai bem Vai bem Ali em cima Uh Consegui também Beleza Falta pouco Falta só mais um Só esse aqui, ó Ó Foi, classificado Sufocante Sufocante Hum Difícil Mais uma vez Vamos encarar As dificuldades Que é subir uma montanha Monte Everest Aqui Nossa Nossa Já tomei 30 socos na cara Aqui, ó No começo Só pra ficar esperto Beleza Aqui Aí, valeu Ah, foi fácil até Pronto Soltei pro lado Ok Dando uma desviadinha Tá vindo ali o blocão de neve Ó Voa Voa mais uma vez Não Ui Uh Não Ah, consegui Caraca O pezinho ali ficou nervoso Aí, correndo Ó, a gente é um dos primeiros até Maravilha Tomou ali O cara voou Aí Não, a gente tá indo bem A gente tá indo bem Aí, ó Tamo indo bem Ó, uma tomou também Tomou também Aí, passei Tô em primeiro Esse cara vai me segurar Certeza Certeza Aí, ó Ó, 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 ó Opa, ó, ó Opa, ó, ó Opa, ó, ó Opa Aqui que é o primeiro Aqui que é o primeiro Aqui, ó Uh, classificado Muito bom Mas quase que a gente perdeu o posto Eu até ia dar uma zoadinha ali Mas Fiquei nervoso Tá com medo, né? Olha só Tem um jacaré ajudando a gente Muito obrigado aí, senhor jacaré Valeu aí pelo suporte Valeu pelo suporte, cara Muito obrigado Sai daqui Caraca, ele tá empurrando, velho Não acredito que ele tá fazendo isso Tá fazendo isso com a gente, jacaré Você é desumano Vai, empurra a bolinha Toma Caraca, jogou longe a bola agora Muito bom Vamos atrás Ih, tô ajudando o amarelo Sai da frente, amarelo Aí, obrigado Ah, saltei Nossa Aí, beleza Tamo tranquilo Tamo suave Ih, empurrou de novo Nossa, vai atrás Mas a gente tá com 90 já Muito, muito bom Corre, galerinha Corre O jacaré ali decidiu ajudar o outro time Vambora que já vamos ganhar Aê Massificado Vamos lá Aquecendo Isso aí E bora Tentar sobreviver aqui no gelo Isso aí Correndo um pouquinho Correndo um pouquinho mais Um pouquinho A gente pode usar a estratégia De ficar um pouco parado Aí salta Aí fica parado E salta Fica parado E salta É bem tranquilo até, galera Ó Bem suave De boa Ó Mais um pouquinho aqui parado Acho que a melhor estratégia Na verdade aqui É realmente o cara ficar parado Aí quando começar a tremer Já salta pro outro lado Ó Aqui De boa Solta pra cá Os outros se empurrando ali Mó furioso, né? Aí, beleza Saltando aqui Saltando aqui 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 Outro buraco aqui, ó Tem que cuidar Tá Ok Mais um pouquinho aqui Até agora só um caiu Não sei como até na real Os caras correndo aqui Em outra velocidade Vilosos e furiosos agora E aí, rapaz Corre, 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 corre Na verdade é ruim fazer isso Ficar correndo O melhor mesmo é Ou o jacaré aqui Ó, vou puxar o cara Se liga Eita Ó Ih Quase cair, velho Ih, agora tem que tomar cuidado Não dá pra brincar muito Vem Vem Né Aí Não dá pra brincar muito Eita Caraca, velho Tá, calma, calma Respira 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 Que a gente é pinguim, velho A gente aqui já tem habilidade No gelo natural Aí Ô, 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 ô Aí, beleza Crucei essa cara Tudo bem Aí, dois já caíram Caraca Eu nem tinha visto Aí, acelerando, acelerando Ih, tava destruindo tudo Tá Aqui só solta pra cá Só solta pra cá Aí, boa Boa Mais um pouquinho Vou fazer uma aceleração Nossa, maldito Maldito boneco de neve Maldito Cansei, galera Cansei agora de ser pinguim Vamos usar a habilidade de edição E ir pro final agora Beleza Estamos aqui na rodada final Agora Será que iremos levar essa? Vamos lá, pé grande Yet É a sua vez Será que a gente consegue? Tá, vou utilizar toda a minha concentração máxima E habilidade máxima Meu cara já tá Que isso? Parou, parou Parou do empurra, empurra Aí, ó Tô te ajudando, cara Calma aí Calma aí aqui, ó Aqui, ó Ajuda Não, desgramado Desgramado O cara me empurrou, velho Na cara dura E bom, galera Infelizmente, então é isso A gente tentou aqui Ter tempo de teleportar pro final Aí, como vocês viram Mas não deu certo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu likezão E principalmente, vale o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais Tchau Foi Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON